ele está com medo de sair de passar perto da piscina não sei se o cara que ele frio lembra aquele susto que ele levantou vamos vamos pegar mora vamos pegar mora que você acha não não amor e aí e aí e aí the Jake chegou de ele descobriu a fonte vários no swimming pool olha ele vai montar no big line e o que que é isso aqui que o vovó falou pra você? mussels? mussels você está bom e messy, isso é legal ele está vermelho de amor a cara dele olha o degrau olha o degrau não é simples, apenas caminhando é o melhor para fora de ser é o melhor para fora de ser exo, aqui é o melhor para fora de ser eu acho oh golaço 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 go chat Careful, 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 it's glass, give it to me, thank you, thank you, guy. Hey, let's, let's, Axel, let's go pick up amadas. Alright. Very nice, Nana, alright, Nana. Yeah, yeah, I'll get it, I'll get it. Thank you. Thank you. Hey, Axel. Here. Can you get that one for me? Can you pick it up for me? No, that one, I want that one. This one here. Can you pick it up for me? Thank you. Can you pick this one for me? Ah. No, no, no. I don't want to let him enter there. Can you? Yeah. Yeah. A mão tudo vermelha. É por isso que eu não tô querendo deixar ele entrar muito. Nossa, mas tá demais. Você tá comendo com cabinho e tudo, cara? Ele tá comendo tudo, meu. Ele tá... Olha a mão já como tá. Ele é colorou a framboesa. Amora. Do you like that? Amora, framboesa. A gente que eu gosto. Olha lá. É por isso que eu gosto. É por isso que eu gosto. Isso é por isso. Desculpe, Dad! Ok. Aperto o telefone, dar para mamãe. Exo. Exo. Ei, ei. Olha para mim. Exo. 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 Olha para mim. Desculpe, Konst Financial. O iPhone que vira à mamãe. Diga clare na opportunities. Portugalając a mirola. É assim que lhe usou. Claro que a sua 1000mica. Diga clare em maçã. O iPhone que vira a mama. Diga clare em maçães. Isso é o que você deveria fazer, certo? Ok? Ei, olha para mim. Telefone, mamãe, desculpe. Certo? Agora. Ei. Exo. 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 Agora. Telefone, mamãe, desculpe. Ei. Estou esperando. Vou passar por três. Get the phone. Give it to mamãe. Say you're sorry, ok? Right? The phone. There. There. Are you going to do that? Are you going to do that? Yeah. So, get the phone. Give it to mamãe. Mamãe is over there. And tell her you're sorry, ok? Right? The phone is... The phone is there. On the floor. Get it there. It's on the floor. Ok? Ok? Go do it. Come on, buddy. Get the phone. Give it to mamãe. Say you're sorry. Right? Yeah. Ok? Don't think about it. Just do it. Ok? Get the phone. Give it to mamãe. That's so cool. Say you're sorry. Ok? Here. There. Ok? The phone. Ok? Will you do that? Hmm? Excellent. Would you do that? Alright. So, go do it. Hey. Hey. I'm talking to you. Hey, guys. Got the phone. Give it to mamãe. Say you're sorry. Ok? Ok? We're all waiting for you to do that. Ok? 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 Ok, buddy? Get the phone. The phone. Give it to mamãe. And say you're sorry. Ok? Hey, mamãe. A caminha está lá? She's in the kitchen. Go in there. Tell her you're sorry. Ok? Where? You are 18? The phone. So, Luke.